Fala galera, começando aqui o primeiro episódio do Rota Voluntária, que nada mais é que um guia prático pra você que quer começar a dar os primeiros passos dentro do segmento de voluntariado. Pra você que não me conhece, meu nome é José Ramon e eu sou o host e idealizador do canal Verbo Mochilar. E antes de começar, só uma observação. A ideia dessa playlist é compartilhar com vocês as minhas experiências como voluntário, incluindo os problemas e perrengues que eu tive no meio do caminho. Bom, então bora lá, porque eu tô cheio de informação pra passar pra vocês, porque o tema de hoje é quais são os primeiros passos pra se tornar um voluntário. Você confere, depois da vinheta. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente antes de começar um trabalho voluntário é que você vai ter que colocar na ponta da linha se você vai conseguir se manter na estrada durante os seus primeiros meses. Tudo isso vai depender do tempo que você vai continuar viajando, do lugar que você se aplicou pra ser um voluntário e outros fatores que me levam ao primeiro tópico desse tema, que é planejamento financeiro. Eu vejo muita galera falando por aí que trabalho voluntário é coisa fácil e até estimulando uma grande parte do pessoal a largar o emprego e pegar a estrada sem nada no bolso. Eu entendo que isso funciona pra algumas pessoas, mas eu acredito que isso não é uma fórmula pronta pra todo mundo. É por isso que eu incentivo você, que quer entrar realmente nessa área, que entre de forma consciente, sabendo que podem acontecer alguns imprevistos no meio do caminho. No meu caso, por exemplo, eu nunca imaginei que logo no meu primeiro trabalho voluntário eu ia encarar de frente uma pandemia global. E aí que entra a parte do planejamento. Mesmo não contando com isso, eu já estava preparado caso fosse necessário estender o meu prazo de estadia na África, incluindo até a possibilidade de utilizar o limite do meu cartão de crédito. Desde que eu decidi efetivamente entrar dentro dessa vida de voluntariado, eu me certifiquei que eu tinha uma reserva bacana caso fosse necessário utilizar alguma grana no meio do caminho. É por isso que hoje, se eu tivesse que te dar um conselho antes de você se lançar nessa jornada, ele com certeza seria Tenha uma reserva de emergência. Você vai ver que com isso, você vai ficar muito mais à vontade na hora de viajar, e dinheiro não vai ser um fator primordial na hora de você decidir se você deve ou não voltar pra sua antiga vida de assalariado. O segundo ponto que você deve levar em consideração antes de começar o seu trabalho voluntário é qual é o seu propósito como voluntário? A sua ideia é viajar por aí trocando conhecimento profissional por estadia? Seu objetivo como voluntário é aprender algo novo nesse tempo que você vai ficar na estrada? Pra todo mundo que me conhece e tem acompanhado o meu trabalho aqui pelo canal, sabe que o meu foco dentro do trabalho voluntário é o impacto social. No meu caso, eu realmente acredito que eu posso ajudar pessoas e instituições com tudo aquilo que eu aprendi na área de comunicação ao longo dos anos. Pra mim, escolher uma área de atuação que tenha a ver com aquilo que você realmente gosta vai ser o principal catalisador pra que você decida se você quer ou não continuar nessa área. E terceiro e último tópico, mas não menos importante, onde se aplicar para trabalhos voluntários? Gente, como a ideia desse vídeo não é me alongar muito, eu vou só citar algumas das plataformas que são as mais utilizadas pela galera que faz mochilão e que pratica voluntariado. Caso vocês queiram um vídeo aprofundado só sobre as plataformas, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico só sobre esse assunto. Bom, em resumo, essas plataformas têm o mesmo objetivo, que é estabelecer um network entre pessoas que querem fazer trabalho voluntário e anfitriões que querem indivíduos com esse mesmo perfil. Uma das plataformas mais populares aqui no Brasil é a Worldpackers. Ela é uma plataforma fácil de utilizar, tem a sua versão na língua portuguesa e nela você consegue pesquisar vagas no Brasil e no exterior. Essa é a plataforma que eu utilizo desde o começo e eu posso dizer que existem pontos positivos e negativos, mas eu vou falar sobre isso especificamente num vídeo dedicado a problemas relacionados a trabalho voluntário. Outra plataforma que é bem conhecida é a Workaway. Dentro da plataforma você consegue fazer uma busca detalhada filtrando pelo tipo de trabalho voluntário, pelos seus interesses e o período que você quer se dedicar a ele. Outro site bem bacana para você começar a procurar trabalho voluntário e até um pouco diferente das plataformas que eu citei até o momento é o Trusted House Seaters. Esse site reúne donos de animais no mundo inteiro que precisam de voluntários que cuidem de seus bichinhos de estimação enquanto eles não estiverem em casa. Eu mesmo já fiz uma busca dentro do site e lá eu encontrei desde fazenda de alpacas até gatinhos fofinhos para serem cuidados em tempo integral. É importante frisar que todas as plataformas que eu citei até agora são pagas e a moeda vigente é dólar. Então, provavelmente você vai ter que desembolsar uma graninha antes de começar o seu primeiro trabalho voluntário. Show me the money! E se você ainda está cabreiro e não tem confiança de assinar nenhuma dessas plataformas no começo, ainda tem algumas alternativas para você. Uma delas é começar a procurar trabalhos voluntários dentro de ONGs e instituições reconhecidas internacionalmente. A maioria dessas ONGs tem foco no impacto social e muitas delas te dão total suporte caso você seja escolhido dentro do processo de seleção. E quando eu falo processo de seleção, é isso mesmo. Como a maioria dessas vagas é muito concorrida, provavelmente você vai ter que passar por uma sabatina de entrevista incluindo até comprovar se você está apto ou não para exercer aquela função. E para não me alugar, eu vou citar aqui somente três instituições para você começar a procurar essas vagas. A primeira delas é o site das Nações Unidas. O programa deles é reconhecido internacionalmente e em alguns casos você consegue até encontrar vagas de trabalho à distância. Ou seja, suponhamos que você é um desenvolvedor web e tem alguém lá na África precisando de um site. Nesse caso, é só se aplicar para a vaga e caso você seja aprovado, você consegue desenvolver o trampo aonde você estiver. Nesse caso específico, você não vai ter a experiência presencial, mas em contrapartida, você vai estar ajudando uma instituição que vai estar precisando da sua expertise do outro lado do mundo. Outra ONG reconhecida internacionalmente é a Cruz Vermelha. Historicamente, ela começou os seus trabalhos ajudando pessoas vítimas de conflitos internacionais e hoje ela possui várias frentes humanitárias no mundo inteiro. Assim como nas Nações Unidas, para pleitear qualquer vaga dentro da Cruz Vermelha, primeiro você vai ter que passar por um processo de seleção. Outra instituição bem bacana, que inclusive já me chamou a atenção para que eu me aplicasse como voluntário, é a ONG Mercy Ships. Como o próprio nome já dá uma dica, o Mercy Ships é uma instituição sem fins lucrativos que possui vários navis hospitais espalhados pela costa do mundo inteiro. Hoje o foco deles está na costa africana e os trabalhos deles contemplam desde o desenvolvimento social até a infraestrutura da nação onde eles estão aportados. Ressaltando que trabalhando como voluntário nessas ONGs, você vai ser responsável por arcar com as suas despesas na viagem e que provavelmente você vai ter que dar algum tipo de contribuição nos projetos que eles mantêm. Bom gente, resumindo esse primeiro episódio do Rota Voluntária é o seguinte, não vai ter jeito, vocês vão ter que guardar de qualquer forma uma graninha para começar os primeiros passos com uma vida de voluntariado. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e que vocês tenham curtido esse formato que eu estou testando aqui no YouTube. E se você tem alguma sugestão de pauta ou alguma pergunta que seja relacionada à playlist desse programa, manda para mim que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. O Rota Voluntária vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo caminho. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho